Estamos aqui na sala da British Airways, esperando o voo para Edimburgo. São 8 da manhã, 4 da manhã no Brasil. Aqui a salinha é bem grande, tem comas e bebes muito bons. Salada de fruta, croissant. O lugar aqui é um espetáculo. O banheiro então é um espetáculo. A Nani está descansando lá, vinhos. O lugar aqui é bem grande. Bem grande. Bom dia pessoal. Tomando um vinhozinho, 8 horas da manhã. Tá bom né? Não é para qualquer um. Dia nublado aqui. Então dá um beijo nela agora. Eu amo você. Ok, tchau tchau. Você lembra o que vocês foram fechando quando vocês foram fechando? Sim. Porque eles foram muito surpreendidas. Porque, sabe, em 19 anos, alguns deles foram 23, 24 anos. E eles são muito bonita e tudo. Aqui é o que vocês foram fechando quando eles foram fechando depois de fazer ahum. Nossa senhora. O que é isso? 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 Estou esc 1956 da Santa Maria, nova. essato, ela se lavou a loja, né? Um chegou aqui no mapa, que a chuva tem algumas opções. Os livros estão todos campos, também Τ , outros campos que lhe encontram. um vídeo então vamos pegar aqui. Tata 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 ta. Hä? O que é isso? de outros países só de shorts e a gente aqui ó, camiseta e a gente aqui ó, é Islândia Elisena, tchau, tchau amo vocês Parabéns, a gente fala, tá, como é que tá o março? Agora tá acraudeado agora, são quatro horas da tarde aqui na Escócia e lotou tudo, absurdo Henning, beijão Vamos agora, vai descendo, conta aí a história, conta Nani, conta Nani, conta, aí, o monumento do Scott, uau, 300 degraus, escritor, político, influente no país da Escócia, show, né? Vamos descer mais? Lá vem a Nani, vamos pegar um ônibus para o aeroporto, pegar o carro alugado, tchau, se manda Tchau, tchau Scott, tchau monumento Scott Agora, nós vamos para o aeroporto para o meu carro. Tchau! Tchau! Pode falar? Muito bem! Como está o almoço hoje? Muito bom! Amigo turco! O que mais? Chupa! A cachofra! Se abata! E como é que é sentado ao lado esquerdo do carro? Bom, bom! Só vamos dizer ao contrário! Vamos dizer algo em português aqui. Olha o carrinho que legal, senhora! Oi! Olá! Que lindo, né? Ok, obrigado! Ela é 83 anos! O carro? 83 anos! O carro é 83 anos! Uau! 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 É bom! Felicidades! Tchau, tchau! Estamos quase chegando no Lago Ness. O cara quase bateu no teu carro, o cara é ciclista. Não. Estamos aqui no Lago Ness. Acabamos de ver o monstro do Lago Ness. A cabecinha dele apareceu lá e afundou de novo. Aqui é a margem do Lago Ness. É um hotelzinho aqui que tem. Sorvetinhos. A galera aqui visitando, os turistas, para ver a margem do Lago Ness. Tem até cachorro lá. O cachorro é complicado. O monstro do Lago Ness gosta de cachorro. Viu? O que você está achando do Lago Ness? Na verdade, eu sou o monstrinho do Lago Ness. É verdade? Aqui está. Eu sou o monstrinho. Meu Deus, deixa eu ver. Meu monstrinho! Olha! Está lá ele. Tu viu o que ele apareceu? Eu vi. É grande mesmo. Olha lá, olha bem. Está vendo? Está vendo? O Pedro está muito longe. O fio modelo não pega. Ele é vegano. Olha que chua, hein? Que massa, hein? Estamos aqui na cidade de Doris. Doris. Não é de Doris. 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 Essa é uma prainha do Lago Ness. Aqui no norte da Escócia. Highlands. As terras altas. O lado direito aqui é mais sem asco. Tem um castelo que nós vamos voltar depois, provavelmente. E aqui é uma... Olha! Anani jogando pedrinhas. E aqui, esse lado daqui é um lado que tem mais praiazinhas. Aqui daí é um monstro que consegue chegar e sair do mar para ter uma lavanha de sol aqui na praia. O monstro, né? Está aqui meu monstro, olha. Está aqui um presente para o center. Uhul! Joguei! Uhul! Oh! Monumento aqui de guerra. Ele aqui, defenderam a terra. Isso aqui é Inverness. Capital das terras altas da Escócia. Olha que lugar. Que lugar paradisíaco, gente. Esse lugar aqui é demais, cara. Inacreditável. Até contra o sol. Mas... Mas é um lugar impressionante, lindo. Nosso carrinho ali. Olha! Olha que lugar. Uhul! Ok. Tseria. Tseria. Oh, teatro. Tse spring. Se litor, estrela. Tse Temer. Tse. Tse. Tse, tse. 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 Tse, tse. Saindo da Escócia, entrando na Inglaterra. Boa tempestade, mano! Boa frio também, mano! Mas tá bom! Boa! 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 Que língua é essa? Boa! O tempo está melhorando! O tempo está melhorando! Olha só pessoal, 83, 85 milhas por hora, milhas por hora! Todo mundo está correndo muito aqui! Isso equivale a 135, 140 quilômetros por hora! O pessoal corre muito aqui! Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vai! Estamos aqui no Hard Rock Café de Dublin, Irlanda. Sozinho, muito legal. Esquecemos de fumar a comida, mas já acabamos de comer. Tem só a cerveza que sobra mesmo. Sobrando. Que eu tinha, que eu mesmo mostro aqui. Que é em euros. E a menina vai nos contar como estava a comida detalhadamente, pra ouvir essa voz tão linda. Sempre eu peço. Costelinha de porcos filhotinhos. Olha o detalhe que tem do lado dela. Nossa querida amiga ou distinta? Chatinho. Continua bem. Costelinha de porquinhos filhotes. Sim. Batata frita. Feijão doce. E um pouquinho de chupruti. Chupruti? Essa comida eu sempre tenho em todos os Hard Rocks do mundo inteiro. Eu sempre peço elas. Hum. É diet, né? Sim. Nada de gordura, nada de calorias. É. Entra e sai daqui mais magra. Sim senhor. Não sei, mas já é rindo. Uma típica irlandesa. Uma típica irlandesa. Tchau. 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 Dá uma coisa aí. Dá uma coisa aí. Tá querendo lá? Evil Friends. Dá uma coisa aí. Dá música. Charmichael. Lá é quando arranja a guitarra do Death Leppard. O que já ouviu falar de The Kinks? The Kinks? Uhul! Tá bom! Show, né? Já foto aqui assim, pegando Sting e The Kinks. Um, dois, três, coloca na... Aí... Uhul! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! A little change of years, when a mise-en-s-be-clothed, A ship lost its way in the park, A little change of years, when a mise-en-s-be-clothed, Like a gef paradense of d súper foram estan, Yeah, a ship strike a rock over! Ha l'owna chumpfe... A poke-en-et-á-tlock-henöreивать! Ha l'owna... Ha l'owna chumpfe... Okay? soMy história, da quistem? A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, olha, hotel boutique, esse é o hotel boutique. Fazendo um tour em Dublin, o ônibus que você sai e entra a hora que quiser, vale o dia todo, os ônibus públicos também tem dois andares, e esse aqui de hop on hop off, que entra e sai a hora que quiser, que faz o tour pela cidade, o andar de cima é parcialmente aberto e parcialmente fechado, 10 línguas, e tem 10 línguas que você escorre para escutar. Esse ônibus multilingua é a cada meia hora em qualquer parada, e os de inglês é a cada mais um novo dia, 11 línguas que você escorre estão na? A constitução, a Birgulha de um lado, é uma grande viagem do hotel na 1921. Este carro é para St. Stephen's Rio. O St. Stephen's Queen Shopping Center é localizado na construção. E o espírito é pular. Funky. Uma Chioma E aí E aí E aí E aí Ai, eu vou cria Está aqui no meu marido? Estamos aqui na Praia de Bray O caminho entre Dublin e o sul, em direção do Lusbrook, Lairro, onde a gente vai pegar um arremoto e voltar para os dois lugares, hoje à noite, essa praia de Bray aqui é a Hollywood da Irlanda, onde é feita a banca central de filmagens e tal, de estúdios de filmagens, é feito filmes, novelas, é aqui em Bray, é a Hollywood da Irlanda, fala Nani. O barulho da água batendo nas pedras, o barulho da água, da onda quando vem batendo nas pedras, grava aí, olha, que louco hein, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, uhuuu, hello, uhuuu, que massa hein, aqui é Bray, mais uma com fundo, olho, nariz e boca, legal, Hollywood da Irlanda, a praia, local muito bonito, e aí Nani! 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 ثul provolve né? Estamos na parte do Porto Roswell e via para o Porto Roswell, pra ir para o Porto Roswell, das tramaeldas de Grande 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 Andina . e agora a Nani vai dizer quem está cantando essa música. o que ele é? é um peri como é que ele é? dentuço estamos entrando aqui na rampa do porto para pegar o ferry boat esse ferry boat para o País de Gales da Irlanda para o País de Gales lá é outro ferry boat e o nosso é meio grandinho olha o som são 8 horas e 17 minutos que beleza olha o tamanho uau olha o tamanho olha vai para lá para cá olha obrigado estou fumando pessoal olha o tamanho do negócio olha o tamanho do negócio bom agora a Nani vai falar como está por aqui agora são 20 para as 9 da noite e olha o solzinho lá hello solzinho esquentando o esqueleto para aguentar o frio irlandês que é bem bom bem bom mano viu legal né olha o tamanho do ferry boat do barquinho olha o tamanho ele está no deck 11 tem 11 decks lá é um barquinho menor bem menor que o nosso olha o caminhão entrando lá caminhão entrando olha e é um ferry boat menor que o nosso bem menor o nosso realmente é bem grandinho mar celta mar celta mar celta ah é nós vamos pegar o mar celta de mar irlandês e o mar celta para chegar embaixo do país de Gales no sul do país de Gales só se pondo tchau boa viagem 4 horas de viagem tchau a caminhão de Stonehenge de perto para Stonehenge 50 minutos de viagem a gente tocando a Ville Jane a nossa atriz aqui ooo ooo o 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 depois eu volto aqui vai aparecer com o 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 olha o que está acontecendo no nosso jantar de noivado o 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 as ruínas do as ruínas do as ruínas do as ruínas do castelo do rio arturo ali ó é ali mesmo? é ali mesmo bem o pôr do sol aqui do lado das ruínas do castelo do rio arturo legal? fala alguma coisa bem eu amo taca ali o pau taca ali o pau taca ali o pau saúde para todo mundo luz e energia e um pouco de magia não estou filmando vai contando aí como é que está o pôr do sol na cornoária é o mais lindo que eu já vi fora a carne de 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 pato com laranja hum e de cordeiro hum muito bom né? cordeiro da cornoalha é e ali as ruínas do castelo do rei arturo aqui um hotel chamado Castelo de Camelot ele está se despedindo olha olha que espetáculo é nosso último dia aqui aqui na cornoalha sim tchau sol olha que linda olha que linda gente tintagel e a cor do sol tchau oi pessoal agora o sol foi dormir e a gente ainda tem uma sobremesa a pontinha está lá ainda não ta lá tchau tchau está sumindo tchau que aqui deve estar um cinco graus está muito frio vamos embora tchau 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 os acaminhos de Hastings esse aqui ó pra mostrar o que tem é uma garrafa de uma garrafa de café de Starbucks botamos o suco de abacaxi dentro né Nani um pouquinho de vinho branco junto e a Nani tá cantando tá muito empolgado com a música para a baixa para a baixa A CIDADE NO BRASIL 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 DES Que lengthen A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL allocation Encher com comida do chefe, um espetáculo, olha o milho, agredoso, espetáculo, né Nari? Hum, tem essa coisa aqui que é fruto do mar, eu acho que é mula. Vai cá o ramo. Espetáculo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?